A noite de massas na paróquia Bom Pastor realizada nesse sábado foi um momento especial. O evento reuniu um grande público. Estamos até surpresos aqui, maravilhados mesmo com a receptividade, com as pessoas que vieram aqui nos prestigiar. Muito bom, agradecemos demais, é casa lotada, estamos servindo um macarrão, o pessoal está aproveitando, está comendo bastante, música a todo vapor. Estamos muito satisfeitos, a gente vê a família reunida, estou aqui comemorando meu aniversário com a minha baixinha, com o meu baixinho também e estamos muito felizes. Um evento muito maravilhoso, muito bem organizado pela equipe e a família Bom Pastor. É uma ideia diferente, mais diversificada, porque normalmente os almoços, comida e tudo, a noite de massas é melhor, porque dá uma impressão de família à noite, uma coisa mais para fazer à noite, ainda mais com show ao vivo. Música É muito maravilhoso poder participar de um evento feito pelo pessoal da igreja em prol do EAC, que é um encontro de adolescente com Cristo, e a gente vem todos os anos compartilhar desse momento com todo mundo. Tem que manter o corpinho, né gente, esse macarrãozinho não pode faltar. Eu amo macarrão, gente, uma coisa não pode faltar no meu dia a dia é um macarrão, ou no almoço ou na janta. A paróquia acertou então? Com certeza, dá muito saboroso, muito, muito gostoso. Para dar conta de toda a demanda e servir a todos com carinho especial, a turma da cozinha dedicou-se bastante. A gente chegou aqui hoje, 8 horas da manhã, uma turma boa, fez bastante coisa, né, e com muito amor, o nosso tempero aqui é amor, né. Graças a Deus o pessoal está gostando e tem bastante gente aqui para provar do nosso macarrão. A gente veio trabalhando durante o mês de agosto e setembro na venda dos ingressos, na preparação, na arrecadação de doações, de patrocínios, né. E hoje nós estamos aqui desfrutando dessa noite maravilhosa que está sendo um sucesso. E quem esteve presente, além de saborear deliciosos pratos, pôde acompanhar uma boa música ao vivo. Toda a renda do evento foi destinada para a realização do encontro dos jovens do EAC e da renovação carismática. Nós agradecemos a Deus por ter dado essa inspiração ao Marcelo, à equipe de Tios do EAC e agradecemos também o apoio da comunidade, né, então a presença da comunidade. Então a benção de Deus é o trabalho valorizado. Então agradece-nos e nos deixa muito felizes e cada um pegando o Marmitex, participando, tem vestido na própria família, porque tudo isso é revestido em prol da nossa juventude, o EAC, né. Então a gente fica muito feliz com o apoio e a participação. Quem por acaso não veio, já fica convidado para as próximas, que vamos ter mais. Legenda Adriana Zanotto